Anda, anda, se me tira daqui! Vai, vai embora, vai, vai embora daqui, mete o pé! Minha querida, licença, o que você tá fazendo aqui, hein? Tô limpando a loja, senhora. Como assim, veio limpar a loja? Eu não mandei ninguém vir limpar a loja e hoje não é dia de limpar, tá? Olha só, minha senhora, tem como você sair daqui, por favor? Senhora, eu só tô limpando o vidro, nada demais, só tô deixando a loja cheirosa, brilhante, só tô limpando o vidro. Olha só, eu não quero saber, tem como você se retirar? Senhora, senhora, nem deu tempo de falar quem eu era. Olha só, sai da minha loja agora, vambora, sai, anda, anda, se me tira daqui! Eu, hein, quem essa mulher pensa que é, a chegar assim na minha loja? Olha, isso é um absurdo! Ô, dona Júlia, eu queria falar nada não, mas já falando assim, acho que você não precisava tratar ela daquela forma, não. Aqui não precisava o quê? Quem ela acha que é? Ó, vou voltar ao meu trabalho, que eu não quero estresse hoje. Sai da minha frente. Gabriel, o que aconteceu? Por que a Júlia me tratou assim? Não sei, não sei, mas, poxa, dona Pilar, por que você deixou ela te tratar dessa forma? Vamos fazer o seguinte? Mantenha o personagem, tá bom? Mantenha o personagem, Gabriel. Tudo bem, tudo bem. É, eu vou continuar no personagem, ela ainda não entendeu que você é a dona da loja. Tá, tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Olha só, Gabriel, você é vendedor, mas tem cara de faxineira, hein? Olha só, você vai fazer alguma coisa aqui, preste, tá? E conserta esse negócio que você fez aqui. Que isso? E ó, não tem mais molezinha não, hein, porque agora eu sou a nova gerente, escutou? Mas sempre eu organizei tudo direito, porque você tá falando assim comigo. Eu não quero saber, não tá do jeito que eu quero, tá? Não tá do jeito que eu quero, então você vai fazer direito. Mas tá do jeito que a dona quer. Eu não quero saber o que a dona tá pensando, não, porque quem tá aqui sou eu, tá? Tá bom. Enquanto eu estiver aqui, eu mando aqui. Tudo bem. Nem tem nada de errado aqui, caramba. Acho que é aqui mesmo, hein? É aqui que a gente viu na internet, não foi? É aqui mesmo, mas já não gostei de cara, sabe? Já não gostei, tudo muito colorido. Não era essa aqui que você tinha visto lá na... É, amor, mas pela internet tava diferente, o tecido tava diferente. E tá muito caro também, né? Esse material aqui não condiz com o preço. Boa tarde. Boa tarde. Vocês não precisam de alguma ajudinha pra achar a roupa que vocês querem? Então, tô dando uma olhada. Não, então, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma ajuda, eu posso ajudar, tá? Essa parte aqui é só 100% algodão importado, tá bom? Por isso que o preço tá um pouquinho mais elevado. Ah, agora eu entendi. Tá bom, quando a gente pede tua ajuda, qual o seu nome? Gabriel, tá? Só me chamar ali atrás do balcão. Tá, beleza, Gabriel. Obrigado. Mais uma cliente com dura. Deixa que eu vou lá e atendo. O que você falou aí do preço, meu amor? Não, meu amor, falei que o material não condiz com preço. Tá muito caro, não compensa. Não compensa pro tecido ou pro seu bolso? Meu amor, quem você pensa que é pra estar falando assim comigo? Você sabe do que o meu marido é dono? Pra você estar falando assim comigo? Prazer. Eu sou a nova gerente dessa loja, tá? E, minha querida, já que isso, se você não tiver dinheiro e tudo mais, não precisa ficar perdendo meu tempo aqui com você, né? Se retira. Querida, quem você está pensando que é? Você é uma simples gerente aqui dessa loja. Amor, fala pra ela que se a gente quiser, a gente compra essa loja. Ai, por que não compra, então? Por que não gasta o dinheiro? Vem aqui pra quê? Me fala. Tá, vem aqui, tá reclamando, mas não gasta nada, né? Parece teu caroço. Não é possível que você está metendo essa marra toda sendo uma simples gerente. Se for no seu lugar, por favor. Não é querida, porque você está metendo essa marra. Se for no seu lugar, por favor. Por que você não gosta? Você fala direitinho comigo, tá? Ah, vai embora você também, mete o pera aqui. Você fala direitinho comigo. Vai embora, vai embora daqui. Você está muito estressada, tá? Estou muito estressadamente. Olha, deixa eu falar com a senhora. Quem ela pensa que é? Eu, hein? Só porque tem dinheiro, acha que pode vir aqui e falar da loja? Nem é que eu sou gerente dessa loja aqui não, hein? Você não precisa tratar os outros assim, Júlia. Ah, claro que eu preciso. Olha só. Eu tenho autoridade pra isso, tá? Júlia, dona Júlia, escuta aqui, rápido. Fala, fala. Você também já está me estressando, não está fazendo nada. Só vive tentado. É que eu sou vendedor aqui faz tempo. Às vezes chega cliente aqui e não entende muito bem sobre as roupas. A gente tem que explicar. Aí eu sou obrigada a ficar escutando mimimi falando que está muito caro, está isso e aquilo. É, às vezes a gente passa por isso, entendeu? Passa por isso? Eu não vou ficar passando por isso, não. Não vou. Eu não admito isso. Tá ouvindo? E vai fazer alguma coisa que preste. Sai da minha frente. Isso vai dar problema. Olha só, meu querido, você só fica sentado, né? Não quer fazer nada. Enquanto sobra tudo por cima de mim, né? Ô, tá ouvindo eu falar contigo, não? Tá bom, tá bom. Olha, haja paciência. Oi, dona Pilar. Tudo, tudo sim. Vai vir? Não, a gente está aqui, está preparado, sim. Ela está toda arrumada, já está aqui. Fechou, vou avisar ela sim, tá? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. A dona está vindo aí, a dona Pilar, para ver se você vai ser realmente gerente aí da loja, tá? Ah, tá bom, fala com ela que eu estou aguardando. Se prepara para receber ela, vou ficar aqui mesmo, tá? Tá bom. Hoje é um dia especial. Oi, tudo bem? Você que é a dona Pilar? Prazer, tudo bem? É, sim. Você é Júlia, a minha contratada, não é? Sim, sou eu mesma e eu estou muito ansiosa para saber se eu passei no teste e para saber como é que vai ser daqui para frente. Ansiosa, Júlia? Bom, primeiramente eu já sei tudo o que você fez aqui dentro. Tratou as pessoas mal, não foi cordial, julgou as pessoas e eu sei que você não tem a mínima capacidade para ser a gerente da minha loja. O que? Como assim? Você sabe tudo? Tem câmera aqui, alguém te falou alguma coisa, só estava eu e Gabriel aqui. Eu não fiz nada demais. Ô, Júlia, eu não sei se você se recorda, eu sou a moça que estava limpando a loja no início, lembra? É, Gabriel, segura para mim, por favor. Olha, com licença, vai chegar uma nova gerente. Nova gerente? É, na verdade, alguém que eu vou testar como gerente, tá? Eu não estou conseguindo mais ficar na loja, mas eu vou fazer um testezinho com ela, sabe? Para saber se ela vai passar. Ah, mas isso aqui tudo serve para quê? Porque eu vou me caracterizar, Gabriel. Ah, naquela época, enfim, mas você não vai fazer uma entrevista comum com ela? E quando você fez comigo, assim, para saber como a pessoa é? Então, nem todo mundo é o currículo que manda, entendeu? O currículo dela é incrível, mas talvez a personalidade dela e o caráter dela não sejam tão incríveis assim. Você vai guardar essa blusa social e sou eu que vou limpar a loja hoje. Dá licença. Caramba, que tipo engraçado de contratar alguém. Tudo bem, né? Então era você? Desculpa, eu não sabia que você era dona. É que precisa ser dona para você tratar bem, né, Júlia? Não pode ser qualquer pessoa normal, não. Depende de investimento e depende de qualquer coisa. E tem mais, tá? É, além de mal educada, ela não trata nenhum cliente bem. Ela trata todos os clientes que entram aqui com maldade e mal educação. Ah, é isso, Júlia. Faz o seguinte, vai embora da minha loja, por favor, Júlia. Vai embora. Que absurdo, então tava tudo armado, né? Eu vou embora desse lugar aqui mesmo. Eu, hein, só tenho roupa ruim. Olha pra isso aqui, não serve nem pra ser vendido uma coisa dessa. Isso aqui, ó, tudo ruim. Eu vou embora mesmo, tchau. Ô, Júlia, vai embora que você não vai achar lugar de trabalho em lugar algum, tá, querida? Vai pra sempre. Deixa, 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 dona Pilar. Você é uma patroa maravilhosa, você não precisa ficar se sujeitando a tal coisa, não. E olha só, Gabriel, você vai ser o meu gerente da loja, tá? Gerente da loja? Gerente, eu vou contratar uma mulher que vai tratar todas as clientes muito bem, tá bom? E você vai cuidar de tudo, você vai me ajudar. Obrigado, seu abraço. Obrigado, meu amor. Tá muito animado, Gabriel. Claro, gerência. Acertou o nome do animal, vai ganhar muitos prêmios. Trêmios, valendo. Coelho. Coelho, acertou. Ganhou o que? Bisa, hein, galera? Bora, continua. Qual? Cobra. Não, não tem cobra, o fim da fila. Gato. Gato, também não tem. Ovelha. Ovelha, não. Aranha. Aranha, do homem aranha, não. Vamos. Hipopótamo. Hipopótamo, não tem. Galinha. Acertou. É o segundo que ela acerta, galera. Vamos, vamos. Toma, Sofia. Dere aqui, tua vez, hein? Fala. Elefante. Elefante, o grandão? Não tem. Próximo. Cachorro. Acertou. Olha só o prêmio de Nicole, galera. Bom gol. Vamos continuar. Tem muitos prêmios ainda, viu? Girafa. Girafa? Não tem girafa. Abelha? Abelha? Também não. Vê, Lucas. Sapo? Sapo? Não. Tatu. Acertou. Rapaz, ela vai ganhar tudo, galera. Não deixa, não. Calma aí. Vamos lá. Eu vou pegar esse aqui. Toma. Ganhou o biso, hein? Vamos, vamos, vamos. Boboleta. Boboleta? Não tem. Boi. Boi? Também não. Urso. Urso. Qual dos ursos? Tem dois, né? Tem. Nenhum dos dois. Vai embora. Vamos lá, Enzinho. Vem, vem. Pode falar. Pensa em um. Zebra. Zebra. Deu zebra. Vai embora. Cavalo. Cavalo não tem. Passarinho. Passarinho voou. Vai embora. Vem, Der, chega aqui. Caiu o prêmio. Calma, calma, calma. Esse prêmio é desse animal aqui. Mas pode falar, ó. Não tem dica. Não, não tem dica. Fala que você vai ganhar esse prêmio aqui, ó. O prêmio caiu, mas tá valendo. Qual? Vai, fala o animal. Se vira. Você não conhece animal, não? Borboleta. Você já falou borboleta, homem. Sai daí. Tartaruga. Não. Onça. Onça, não tem. Tartaruga. Já falou agora. Leão. Leão. Leão, só tem, não. Coelho. Coelho já foi. Você falou? Baleia. Baleia, só no mar. Vai embora. Foi. Boi. Não. Dinossauro. Também não. Ó, tá valendo esse prêmio aqui, vai. Tá falando dica. É um animal, galera. Cria na fazenda. Na fazenda? É, ué. Se quiser criar no fundo de cara, dá pra criar. Não. Nossa. Ó, isso aqui, hein. Vamos. Vamos. Cavalo? Não. Que que você vai falar? Que vai na fazenda? Ué, dá pra criar na fazenda, que é um animal, ué. Tu sabe? Ele fica perdido. Fica perdido? Não. Não deve ir. Ele não tá fazendo. Ele, pô, ele é pequeno, tem um rabinho enrolado. Sabe? Não. Hã? Rato. Rato? Não. Não sei. Não. Yasmin sabe a cara dela. Porco. Aê. Estamos a ter prêmio, ó. Tem mais um animal somente, tá bom, galera? Quem acertar... Pode ir. Ó, calma aí. E esse prêmio é um prêmio surpresa. É espetacular esse prêmio. Quem ganhar, ó, vai ficar feliz. É de quatro galinhas. Não. Ó, começa com a letra C. C? Isso. É um guru. Não. Vamos, Sofia. Cachorro. Cachorro? Não. Dereck? Fala mais uma letra. Letra A. C, depois letra A. C, C... C mais A vira o quê? Vira K. K. Isso. Continua. Sabe, não? Fim da fila, então. Vamos, Guilherme. Cabra. Cabra, não. Canelo. Quase isso, ó, galera. Capivara. Não, pega a referência da Yasmin ali. Ela falou que camelo. Camelo. O nome é parecido, não me engana. Sabe, não? Não. Ó, eu vou dar uma dica. É porque os três pequenos agora. Então, pô, essa dica. Alguém vai aceitar. Esse animal, ele muda de cor. É, como é que... Vai. Eu sei que tem que se... Ah, passa. Não. Calma. Passa. Não, é a sua chance de ganhar. Não, Derek. É o que eu não sei que brilha. Não, é o animal que muda de cor. Eu sei. Eu não sei que eu não esqueci. Ele é verde, sobe numa árvore e muda de cor, fica camuflado. É, eu sei. É K. Vai, vai, vai. Não. Eu tava com o nome da cabeça, mas... Tenta lembrar o nome. É com K? É, C e A, né? Vira K. 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 Ó, quer ver essa dica boa? Você dorme na onde? Na cama. Na cama. Na cama. 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 Não. Cama. Bora, Enzo. Cama. Não, não, não. É uma mistura de cama com o rei da selva. Quem é o rei da selva, Enzo? Leão. Junta os dois agora? Rei leão. Com a leão. Aê, apertou. Nossa, que dia mais quente hoje. Quem é você que está fazendo minha casa? O quê? Tá vendo uma palavra. Abre a porta, polícia. Bora, abre logo. Você está preparado, tenente? Estou pronto, delegado, mas parece que não tem ninguém aí. Impossível não ter ninguém. Vai lá na porta, abre aquela porta lá, vai, vai Como que eu vou lá na porta e você disse pra mim ficar parada e quieta? Pode ir lá, abre aquela porta lá e se toma cuidado com o que você vai fazer Senão você já sabe Pode deixar, eu vou lá e eu vou abrir Toma muito cuidado na hora de abrir essa boca Pode deixar, pode deixar Olha bem o que você vai falar pra eles Bom dia senhora, eu me chamo o delegado Paiva Senhora, eu sou especialista em operações especiais E tô à procura de um suspeito que fugiu das grades Ah, sim Eles me chamam de bicho papão A senhora conhece bicho papão? Não Eles me chamam de bicho papão porque eu sou muito bom no que eu faço E um dos maiores suspeitos do mundo, eu que capturei Ah, foi você que capturou E eu não deixo escapar nada do meu radar Sério? Nada, nada E a senhorita, como que se chama? Meu nome é Brígida Ah sim, Brígida E você não escutou nenhum barulho? Algo suspeito que você possa me falar? É, não As únicas informações que temos até o momento É que ele raptou um bebê de um orfanato E tá andando aqui pelas redondezas com a criança Um bebê? É sério que ele raptou um bebê? Sim, um bebê Tô sentindo um cheiro meio estranho Ah, é que eu acabei de sair do banho Eu tô preparando o almoço também O cheiro deve ser isso Tudo bem, senhora De qualquer forma, estamos à disposição pra ajudá-la Tudo bem, galera Muito obrigada por se preocupar com o pessoal aqui do bairro Ok Muito obrigado pelo seu tempo Boa tarde Então, já que aqui não tem nada Então você já pode ir, né? Tudo bem, senhorita Boa tarde Tchau Esse cheiro Esse cheiro era óleo de bebê O quê? Óleo de bebê? Sim Esse cheiro não me é estranho E pode anotar o endereço dessa casa Que depois que olharmos as casas da redondeza Vamos botar nesse endereço Tudo bem Vamos, senente Por favor Só te peço que você vá embora da minha casa Eu não posso Você não escutou o que o bicho papão disse? Tá tudo sendo gravado Eu sei, mas eu tô cansada Não aguento mais você aqui Shhh Você não tem que escolher nada Eu vou ficar aí pronto Mas Shhh Agora você fica em silêncio Que eu tenho que alimentá-la Não, não, não Para, para, para O que foi? O que foi? Olha o tamanho dela Ela não come comidinhas assim ainda Como assim? Ela come, não come? Não, ela toma leite Você é alguma nutricionista por acaso? Não, mas eu sou enfermeira E por acaso você tem filhos? Não, mas eu tenho sobrinhos, tá bom? Tudo bem então Então vamos dar leite pra ela Mas eu posso te fazer uma pergunta? Não, não pode O que o delegado disse é verdade mesmo? Você pegou essa criança do alfanato? Eu não peguei, tá bom? Então, de onde ela surgiu? Eu não peguei ninguém Eu só corri de volta pra minha filha Ela é sua filha? Mas aqui não é seguro pra ela Você vai por trás das grades Eu sei que não é seguro Mas eu precisava ver ela Eu tava com saudade Agora eu entendo por que você fez isso Deve ser muito triste a saudade de um pai Ei, abre logo Eu sei que você tá aí Vai, anda, abre Quem é que tá na porta? São os oficiais de novo? Foi você que chamou? Não, não Não é policial nenhum É o meu ex-namorado Mentira Eu sei que são eles de novo E você vai me entregar Não, fica aqui Fica aqui Eu vou resolver isso Abre logo isso daqui, anda Para de bater na minha porta Só vim atrás das minhas coisas Pedi pra você passar aqui na semana que vem Não quero semana que vem Eu quero agora Anda, me devolve Tá, tá bom Pera aí Toma suas coisas Agora vai embora Demorar tanto Abrir essa porta Deve ter passado a noite toda chorando, né? Não Eu não passei a noite toda chorando Você é claro que deve chorar, Brigida Olha só Olha a pessoa que você perdeu Ai, você se acha muito, sabia? Brigida Eu te conheço bem Você não deve ter arrumado nenhum gato, né? Pra ficar aí com você E outra Uma pessoa igual a você Que não pode nem ter filho Quem vai querer? Para de falar isso de mim Você sabe que esses assuntos mexem comigo Vai ser o seu destino, Brigida Sem filhos Sem marido Sem ninguém do seu lado Porque você não pode ter filho Agora Fica aí Sozinha Ai Tá acontecendo alguma coisa aqui, meu amor? Quem é esse? Eu sou o namorado dela Que? Namorado? Sim Agora vai embora Desculpa, policiais Eu estava na cozinha Eu estava preparando o almoço É, almoço Sei muito bem Mas agora vamos ter que revistar a sua casa Revistar a minha casa? Eu acho melhor não, viu? Meu marido Ele não está em casa E ele é muito ciumento Ainda mais você Que é um estranho Certo Mas isso não foi uma pergunta, senhorita Eu vou revistar a sua casa agora Não, mas... Não Não, não tem mais Como vocês podem ver Aqui na minha casa não tem nada E por favor, vem embora Meu marido não gosta de estranhos aqui em casa Não, não tem problema A gente espera seu marido aqui Seu oficial Por favor Aqui em casa não tem nada E meu marido realmente fica muito incomodado Tenente Chame reforços Essa moça não está cooperando com a gente Ok, delegado? Eu irei chamar Gente, reforços? Pra quê? Pra quê? Não precisa de nada disso Tenente, por favor Vai revistar os quartos Tudo bem, tudo bem Nossa Então você não tem filhos? Não tem nada? Não, eu moro só com meu marido mesmo E nada além disso Meu bebê Nossa Você acordou ele Mas moça Você disse agora que não tinha filhos E quem é esse? Ah, esse aqui é o filho do meu marido Só que com outra mulher Senhora, essa história está muito confusa Primeiro você falou que não tinha filhos Agora tem Cadê seu marido que não chega logo? Ele já está chegando no serviço Calma Ah Bem que eu estava Calma, calma, calma Seu oficial É que na verdade Eu ouvi esse nenê No noticiário E o namorado dela Que eu vi mais cedo Também eu vi no noticiário Então por isso que eu vim aqui Eu achei isso tudo muito estranho Moça Você vai ter que me acompanhar Agora Ah Eu não posso Calma, calma Meu marido já está chegando Eu me rendo, eu me rendo Tenente, prende esse homem agora Deus te mexe, Deus te mexe É, né? Achou que ia escapar do bicho papão Eu não estava com medo de ninguém Minha preocupação maior era com a minha filha Mas agora eu já sei com quem que eu posso deixá-la É? E você já sabe? Com quem? Comigo Minha preocupação maior era com a minha filha Naquele orfanato Mas agora eu posso passar a guarda da minha filha para a brígida Certo, moça Agora vamos tomar as medidas cabíveis E eu tenho certeza que ele não vai te incomodar mais Tudo bem Agora eu sei que minha filha vai estar em boas mãos Tenente, agora vamos Que a gente tem muita coisa para resolver no departamento Tô grávida Como assim você tá grávida, netícia? Eu não acredito Justo no dia do seu aniversário Você nos dá essa notícia Eu não acredito, Benedito Como que você pode fazer isso, minha filha? Isso é inadmissível Eu não te criei pra isso Papai Mamãe Me desculpa Eu me descudei Eu também não esperava E agora você tem que me ajudar Ajudar? Ajudar a gente ajudou você Quando te colocou no mundo Te deu do bom e do melhor Educação Casa, comida, roupa lavada E agora é essa a maneira que você nos retribui Não, netícia Não tem calma Você vai sair da nossa casa Agora Não tem que falar mais nada Chega Põe pra fora Se vira Mamãe, por favor, mamãe Se vira Mamãe, por favor, mamãe Se vira Mamãe, por favor, não vai ser comigo Se vira Se vira Mamãe, eu não vou dar conta Eu não quero você aqui na nossa casa Mamãe, por favor Chega, vamos pra dentro Vamos pra dentro Vamos pra dentro Vamos pra dentro Vai Se vira Viu, Benedito? A gente criou essa menina com tanto amor e carinho Ela faz uma dessa com a gente Chega Eu tô de cabeça muito quente Faz um favor pra mim Liga na empresa Cancela a festa Mesmo que tenha que pagar multa Cancela Não vai ter mais festa, coisa nenhuma Faz isso pra mim Por favor Vou, vou cancelar tudo Porque não tem graça nenhuma mais Nessa festa, nessa casa Danilo? Oi, vizinha, tudo bem? Que bom te encontrar aqui, Danilo O que você tem? Danilo Por favor, Danilo Me empresta seu celular Só pra me fazer uma ligação É muito importante Mas é claro Tá aqui, pode usar Muito obrigada Oi, amor Oi, quem tá falando? Amor, é eu Letícia Pode falar, Letícia Amor Meus pais me expulsaram de casa E o teste deu positivo Eu tô grávida Nossa, eu não acredito nisso Que tá acontecendo, viu? Você vem me buscar aqui Eu tô na praça aqui Perto de casa Eu tô sem rumo Eu não sei o que fazer Eu tô com medo Ah, como assim? Não, Letícia Eu acho que você tá se enganando, hein? A gente só foi um lance Eu Ó, vou desligar, viu? Tchau Obrigada Eu não tô acreditando Que ele foi capaz De fazer isso comigo Eu não sei exatamente O que tá acontecendo Mas eu acho que O emprego pode ajudar A lojinha aqui na frente Eu sei de alguns lugares Que eu tô contratando Pode ser bom pra você Letícia Tá dormindo no local de trabalho, Letícia? O que você pensa que tá fazendo? Patrô Meu desculpa É porque eu não tô dormindo muito bem à noite E que cargas d'água Eu tenho a ver com esses problemas? Você tá aqui pra trabalhar Você não tá aqui pra dormir Você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais os seus serviços aqui, Letícia Por favor, se mentire do meu estabelecimento Patrô, por favor Me desculpa, patrô Eu preciso muito do desemprego, patrô Ih, não tô nem aí Vai, por favor Saia, 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 saia Antes Anda Vai, 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 vai E deixa passar Aumentar um também Vai, vai, vai Rápido, menina Patrô, eu... Sai de ver Ai Folgada Tem que contratar outra pessoa Moça Com licença É... Você viu Essa moça por aqui? Não Não parece ter visto, não Moça, é... É uma morena Ela tá com o cabelo um pouco mais Mais comprido Agora, bem... Bem moreno o cabelo dela Não viu mesmo? Não Não Tá bom, então Obrigado, desculpa, tá? Entenda Opa, rompeiro Uhum É, por gentileza Você viu essa moça por aqui? Eu não Eu não? Não Tudo bem, então Desculpa aí, tá? Rapaz, tudo bem? Opa, senhor É... Você viu essa moça Aqui pela praça Aqui pela região? Não me lembro, tá? Não lembra? Não Tudo bem, então Boa sorte Obrigado, tá? Desculpa aí Não, amor Eu vou cuidar de você Bom Bom, você não chora muito Moça Pai? Letícia, minha filha Como é que você tá? Pai Eu não acredito que é você Eu tô com muita saudade de vocês Minha filha Eu também Desde aquele acontecido Eu nunca mais tive paz Eu procurei você durante muito tempo Eu já tinha até perdido a esperança Mas, ó Vamos deixar isso pra lá Vamos pra casa Vem, me acompanha aqui Nossa Tá dormindo Tá, me acompanha Levanta Ai, eu passei por todas as coisas Tranquilo Ô, minha filha Me perdoa, tá? Me perdoa Vamos pra casa Sua mãe também não tá nada bem Sabe? Olha quem chegou Se encontrou na sua filha Não, meu filho Olha aqui quem tá com ela Nosso neto Mãe Ô, minha filha Me perdoa Me desculpa Quando eu escoltar a senhora É na hora que eu mais precisava Ele O pai dela virou as costas Eu deveria sempre ter escutado vocês Ô, minha filha Me perdoa A gente tem expulsado você de casa Dessa forma Eu passei por tanta coisa Eu imagino Olha, mas vamos fazer o seguinte Vamos esquecer o passado Porque quem vive de passado É museu, tá? Prometo pra você Que aconteça o que acontecer Nós nunca vamos nos separar Tá bom? Ô, padrãozinho Eu vim aqui te avisar Que eu já terminei todo o meu serviço E já tô indo pra casa, tá bom? Caio, Rani Já que você já terminou todo o seu serviço Tem uma coisa que tá me incomodando Já tem vários dias Eu posso te fazer uma pergunta? Patrão, pode sim Mas deixa eu avisar Eu não fiz nada Eu não tô vendo nada Eu fico quietinha no meu canto sempre Não, Caio, Rani Não é nada disso não É porque eu tenho observado Que todos os dias Que você entra e sai daqui Você tá com essa coberta É que... Sempre na hora que você chega Você tá com essa coberta Na hora que você sai também O que que é? Sabe... Sabe que... Sabe o que que é, patrão? Pode falar, Caio, Rani Não fica acanhada Nem preocupada, não Além de ser seu patrão Eu sou seu amigo Não, patrão Não esquenta com nada, não Não é nada demais É porque ela é fofinha Eu gosto dela Mas eu já acabei o meu serviço Eu tô indo, tá bom? Até amanhã Tchau Que estranho Ela sempre tá com essa coberta Não me disse agora Tem alguma coisa Deve ser algo muito grave Pra ela tá andando com essa coberta Ela não desfrega dela Eu vou ter que descobrir De alguma maneira Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa, hoje o treinamento foi difícil Uai, será que eu tô vendo direito? Aquela ali é a Caio Rani? É por isso que ela vem com a coberta todo dia Nossa, não é possível Eu perguntei pra ela Eu não acredito nisso Ela tá morando na rua Nossa, será que ela tá precisando de alguma coisa? Que coitada Eu tenho que ir lá Gente, será que é ela mesmo? Não dá pra acreditar Eu nunca deixaria uma funcionária minha assim Morando na rua Ô Caio Rani Oi, patrão Ô Caio Rani Que que é isso, Caio Rani? Nossa, patrão O que que você tá fazendo por aqui? Eu jamais ia imaginar te ver por essas bandas Eu que te pergunto, Caio Rani O que que você tá fazendo aqui? Eu, seu patrão Amigo seu Nunca ia te imaginar dessa forma Poxa, Caio Rani Pelo que eu tô vendo Você tá passando por lutas Acabou de sair lá de casa Eu perguntei pra você Fiquei preocupado Corri atrás de saber o que que foi E você ficou me escondendo esse tempo todo Mas, patrão, é que Ai, Rani Eu falei pra você que eu sou seu amigo Que se você precisasse de qualquer coisa Eu ia te ajudar Por que que você não quis me contar? Ai, patrão Me desculpa por não ter contado pra você antes Eu sei que você é meu amigo Eu considero você como amigo Mas é que eu acabei de me separar E meu marido me colocou pra fora de casa E eu não soube o que fazer nesses últimos dias Mas o salário que você me dá é muito bom Mas eu não consigo pagar todas as minhas dívidas Eu tenho que pagar aluguel Água, luz E além de tudo Eu tenho que dar alimento pra ela Eu tenho que sustentar a minha filha sozinha E eu cheguei na fase da minha vida Que eu tô tendo que escolher entre comer Ou então pagar um teto E eu prefiro de verdade ter como dar comida pra minha filha Mas eu não durmo toda noite assim não, patrão Normalmente eu durmo embaixo da rodoviária Que lá tem teto E eu não pego chuva Mas como hoje o céu tava tão bonito E eu imaginei que seria um céu estrelado à noite Então eu fiquei aqui com ela Isso não é possível Mas pode ficar despreocupada, patrão A gente já almoçou, já consegui comer ela também Já lanchamos E a gente vai conseguir jantar hoje Hoje tá sendo um dia bem feliz Isso é inadmissível, Caio Rani Eu sou seu amigo Eu falei que você podia confiar em mim Eu sei Mas além de ser meu amigo Você é meu patrão em primeiro lugar Caio Rani, olha só Eu não posso dormir tranquilo na minha cama confortável Sabendo que você tá nessa situação Patrão Caio Rani A partir de hoje você vai comigo pra minha casa Deixa eu te ajudar até você ficar bem financeiramente Não Não, não Melhor não, patrão Se eu tô nessa situação hoje É por conta das minhas escolhas Isso é consequência da minha vida Não, não, Caio Rani Dormir numa situação dessa Ninguém merece Eu vejo o tanto que você é esforçada lá em casa Trabalhadora Lutadora Você é esforçada Você merece muito mais que isso Não, não, patrão Não tá tão ruim assim Eu consigo me virar Eu faço as minhas coisas E eu tomo banho na rodoviária E é só dois reais A minha filha também passa o dia inteiro na escola As tiazinhas cuidam dela Então não é tão perigoso Rani, o que eu tô vendo aqui hoje É que você não tá vivendo Você tá sobrevivendo Ai, patrão Na verdade eu não ligo muito Se isso é viver ou se é sobreviver Eu tô aqui com a pessoa que eu mais amo na minha vida Que é o amor da minha vida É a minha filha E se ela consegue comer As três refeições dos dias E eu também A gente tá bem, tá junto Isso pra mim Eu não ligo se é sobreviver Eu prefiro sobreviver ao lado do amor da minha vida Tudo bem, eu entendo É lindo esse amor que você sente por ela Mas deixa eu te ajudar Ai, patrão Muito obrigada pelo seu convite Pelo seu coração bom Isso só me mostra que você é uma pessoa boa Mas hoje eu realmente vou recusar Tudo bem, eu entendo Você foi machucada Você foi deixada pelo seu marido Mas deixa eu te ajudar Confia em mim Realmente, patrão Você até pode ter razão Talvez eu não consiga confiar nas pessoas mesmo Mas de toda a minha vida Uma coisa que eu tenho certeza É que em todas as minhas piores situações Eu consigo me reinventar E me tornar uma pessoa mais guerreira E me levantar sempre Pensa bem na minha proposta, Caio Rani Se a gente se juntar A gente dá um jeito nisso Você me vê bem assim Com uma casa boa Boas roupas Mas nem sempre foi assim Eu já precisei de muita ajuda Antes de chegar numa situação Dessa que eu tô agora Parece O senhor parece sempre ser bem resolvido Não Eu já precisei de muita ajuda nessa vida E muitas das pessoas que me amam Foram quem me ajudaram Então me deixa te ajudar Bom, hoje eu vou recusar E aí, pessoal O que vocês acham? Eu fiz a escolha certa? Vocês acham que eu deveria aceitar A proposta dele E eu continuar aqui E me levantar sozinha? Me fala aí o que você acha E comenta aqui nos comentários Olha, filha Não era essa boneca que você queria? Papai, eu daria todas as minhas barbas fora Só ter mamãe por um dia Filha, e se eu dissesse que a sua mãe é a Barbie? O quê? Me ajuda a deixar a minha filha feliz Finge a ser a mãe dela Por favor Hoje é o aniversário dela Me ajuda, por favor Tá bom, tá bom Eu te ajudo Mas você tem que me ajudar a sobreviver Você tá falando sério? Sim, sim Você me ajuda aqui Eu te ajudo Tá, tá bom Vem Ei, moça Moça Espera, espera Barbie Você é minha mãe Eu vou te pegar Espera, espera Volta aqui Para esse ônibus Mas é claro que sim Não é mesmo, meu amor? Sim, sim Eu sou a sua mamãe É E nós planejamos algo muito especial Com a festa da nossa filha hoje Sorvete, né? Você gosta de sorvete? Claro que sim Eu gosto muito de sorvete Principalmente de chocolate Pai, por que não pode ser minha mamãe pra sempre? Não é mesmo Sabe o que é, princesa? É que quando chega meia-noite Eu viro uma boneca de novo Aí eu tenho que voltar pra minha caixa Sabe, filha É que o papai fez um pedido De ela ser sua mãe Só que o problema Foi só por um dia Sabe, papai Eu não me importo Eu vou lembrar desse dia pra sempre Mas eu nem perguntei qual o seu nome Meu nome é Bárbara Ah, que coincidência, né? Claro, né, papai? Ela é a Barbie Mas desculpa Qual que é o seu nome? Meu nome é quem? Quem me tira, né? Mas agora é sério Meu nome é João E você, princesa? Qual é o seu nome? O meu nome é Eloísa Hum, entendi E quantos anos você tem? Ah, eu tenho 11 anos Que menina inteligente Eu posso te fazer uma pergunta? Sim, claro Aquele homem que tava atrás de você no ônibus Aquele ali, papai? Por favor Me esconde, por favor Vamos, papai Vamos achitar a Barbie Espera Como que eu vou te ajudar? Eu sou só o João Esconde atrás daquela casinha Papai, a gente tem que proteger a Barbie, tá bom? Você, você, peraí Vi, eu vi você com aquela moça loira lá no ônibus Você ajudou ela Eu ajudei, seu policial? Eu acho que você tá muito enganado Eu enganado? Não Eu tenho certeza Era você mesmo que tava dentro daquele ônibus Ajudando aquela moça loira Não Ah, aquela moça loira do ônibus, né? É, ela mesmo Você tava ajudando ela Cadê ela? Onde ela tá? Seu policial Eu realmente tava no mesmo ônibus que ela Mas eu não faço a mínima ideia onde ela esteja Você vai tentar me enganar, então? Eu vi muito bem que você tava lá E vi muito bem que você ajudou Não, seu policial Ela me pediu ajuda Eu até ajudei Mas agora eu não sei onde que ela tá Tá, tá bom Mas olha o seguinte, ó Se você ver aquela moça de novo Você tem que avisar nós, tá? Porque ela é muito perigosa Perigosa? Mas por quê? O que ela fez? Ela fez? Ela é procurada internacionalmente Nossa Mas o que ela fez tão grave assim? A Barbie Mas a Barbie é belazinha Como é? A Barbie? A Barbie, mocinha? Onde que ela tá? Cadê a Barbie? Filho, fica quieto Fica quieto Ai, pai A Barbie tá com a gente Com vocês onde? Fala, fala Onde que ela tá? Tá aqui, ó A melhor amiga da minha filha Isso é muito engraçadinho, né? Deixa eu te falar uma coisa Se você souber onde ela tá O paradedo dela E não me contar a verdade Você se torna cúmplice Por favor, seu policial Não lave meu papai Ele é bom Fica calma, filho Ele só tá brincando Tem mais uma coisa Tem uma recompensa de 20 mil reais Você não tá precisando de dinheiro, não? Nossa, 20 mil reais Se eu soubesse, eu te contaria É 20 mil reais Só pra entregar ela Olha só, seu policial Eu vi ela descer A posta de ônibus Uns 20 quarteirões Mais ou menos Pra aquela direção Você tem certeza disso? Tenho certeza, seu policial E agora? Eu ganho a recompensa? Recompensa? Não Só depois que eu encontrar ela Eu vou lá procurar ela Filha, filha Cuidado pra você não cair Nossa, João Muito obrigada Por ter me ajudado, viu? Sem problemas Mas algo me intrigou muito O que ele tinha me contado Você é mesmo criminosa? Não, não Tudo que ele falou é mentira É tudo falso Falso? Então ele não é um policial de verdade? Não, ele é Mas além de policial Ele é meu ex-marido Ex-marido? E por que ele tá atrás de você? É que ele é muito ciumento Ele mantinha trancada dentro de casa Não me deixava fazer nada Até que um dia Eu não aguantei mais a situação E resolvi sair E eu aproveitei esse filme da barra Pra poder sair Sem que ele percebesse E assim como eu tô Ele não consegue me achar na multidão Quer dizer Não conseguiria, né? Porque ele conseguiu E me achou Nossa, que história, hein? Filha Cuidado pra você não cair Pega uma flor azul pro pai Pega Mais uma vez Muito obrigada por isso, viu? Eu só quero pegar meus documentos Pra poder seguir minha vida em paz Mas me conta Como você pretende fazer isso? Já tá à noite E fica muito perigoso dessa forma E outra Ele tá correndo atrás de você Quer saber de uma coisa? Eu vou te ajudar Não, não, não Isso tudo é muito perigoso Eu não quero te envolver nessa situação Nem você nem a sua filha Que é aniversário dela hoje Não, não se preocupe com isso Eu vou te ajudar Você recuperar seus documentos Pra você se livrar logo Desse peso todo Ai, meu papai Eu trouxe uma flor pro senhor Nossa, filha Você achou E é azul ainda Azul? É que meu papai É daltônico Tietinha Oi, princesa Tudo bem? Irmã Você pode fazer um favor pra mim? Ficar com ela Enquanto eu resolvo os problemas Com a Barbie Não, papai Eu não quero ficar longe da Barbie Minha filha Se acalme Rapidinho, né? É coisa rápida Papai já tá de volta Sim, a gente já volta Agorinha Tá bom Mas a gente não acabou o dia Porque hoje é meu aniversário Eu sei, minha filha Eu sei Irmão, pode ir Fica tranquilo Eu vou cuidar muito bem dela Aliás, eu tô com muita saudade Da minha sobrinha Mais uma vez, irmão Muito obrigado por me ajudar Bom, eu acho que eu já não preciso Mais usar esse cabelo, né? Olha De falar Eu prefiro você morena, viu? Ai, obrigada Mas agora a gente pode ir lá no Carlos, né? Resolver logo esses documentos Claro, claro Vamos sim Bom É aqui o Carlos está Vamos lá, né? Carlos Já achei Fred, o que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui? Eu sabia que você ia vir pra cá O Carlos é a única pessoa que você conhece nessa cidade Gente, calma Vamos se acertar Não precisa disso Você fica quieto Não se mexe comigo não Senão vai sobrar pra você também Calma, senhor Não tá mais aqui quem falou Carlos? Você tá aí? O quê? O que você pensa que tá fazendo? Ei João, o que você tá fazendo? Vamos, vamos, vamos Bora, vamos daqui Vamos Nossa, muito obrigada por ter me ajudado Agora eu nem sei mais o que eu vou fazer da minha vida Não precisa agradecer, não Eu fiz de coração Por que você tá tão apreensiva assim Em relação ao que você vai fazer com a sua vida? Porque eu perdi todos os meus documentos E o dinheiro que eu tinha Eu dei pro Carlos pra ele me ajudar Olha, eu acho que eu consigo te ajudar Eu tenho um amigo Que é da mesma área E ele mexe com esses documentos E eu acho que ele pode te ajudar sim Mas eu não tenho mais dinheiro Pessoal, não se preocupe em relação a isso Eu te ajudo Sério que você faria isso por mim? Mas mesmo assim eu nem sei pra onde eu vou Essa aqui é a casa da minha irmã Eu moro numa cidade aqui perto Se você quiser ficar lá em casa Até abaixar o arcoeiro Você pode Nossa, João Obrigada, obrigada mesmo E mais uma vez Eu não sei nem como te agradecer Preciso, já te disse Agora eu vou chamar a Luísa aqui, tá? Aqui estamos Gel Gel A barba voltou Agora uma das vezes se realizou Foi isso que você pediu? É, foi uma das coisas E o que mais que você pediu? Eu pedi pra você casar com meu papai também Crianças É, um pouquinho difícil esse seu pedido Mas você pediu bastante coisa, hein? É, e se você casar com meu papai Você vai ser minha mamãe pra sempre Eu pedi também que você beijasse meu papai Mas é um pedido só no aniversário Não tudo isso A gente faz aniversário uma vez por ano Então eu aproveitei Despertinha é ela, né? Tá, aí eu acho que seus desejos vão se tornar realidade, hein? Sara! Sara! Ô, Sara! Oi! Entra! Pode entrar! Oi, Sara, tudo bem? Oi, amiga Eu tô bem Você quer comida? Só que eu já terminei já Não, eu não quero comer não Na verdade eu vim trazer esse presentinho pra você É uma vasilhinha, dá até pra usar como marmita Nossa, amiga Obrigada, linda, essa vasilhinha, hein? Eu perguntei se você queria comer Porque eu acabei de comer E você chegou sem avisar, né? Mas... Não, amiga Só vim trazer esse presentinho mesmo, tá? Aqui, ó Obrigada E agora eu acho que você já pode tirar a comida do seu bolso, viu? Porque como você mesmo viu Só vim te trazer esse presentinho Eu não queria comida nenhuma, não Tchau Ai, eu guardei a comida achando que a Duda ia querer Ai, ai Ai, Duda, que bom que eu te encontrei Você tava na casa da Sara, né? Oi, Jai Tava sim Tava lá na casa da Sara Fui levar uma vasilhinha de presente pra ela Mas você nem imagina o que que aconteceu E o que foi que aconteceu? Me fala logo Cheguei lá, ela tava comendo E pensou que eu fui lá buscar a comida Enfiou a comida toda dentro do bolso Que babado Nossa Ô, mas vou te falar Eu tô chocada Ela mudou demais Todo mundo tá comentando Que depois que ela foi morar com esse cara A Sara Tá outra pessoa Sabe o que que eu não entendo? É porque ela é uma mulher que tem condições financeiras Por que que eu tô fazendo isso? Você nunca percebeu que ela faz esse tipo de coisa? É pras pessoas não ficarem pedindo comida pra ela Não tem outra explicação Não, e eu sei que você foi lá com boa intenção Esses dias atrás Eu fui lá com meu marido A gente ficou batendo no portão Batendo Sabia que tinha gente lá dentro Ninguém abriu Você acredita? Pois é Com certeza Eles estavam comendo na hora, né? Mas eu sei da minha intenção Sei que eu só fui lá levar aquela vasilhinha pra ela Mas cada um faz o que dá no coração, né? É complicado, viu? Mas Tomara que um dia ela acorde pra vida E ela mude esse jeito dela, né? Então vamos lá pra sua casa Tomar um cafezinho Fofocar mais Uai Quem tá aqui? Parece que eu ouvi barulho de alguém aqui Não, era a Maria Eduarda Mas ela já foi embora já Uai E você já acabou de comer? Ai, amiga Pra falar a verdade Eu nem comi, viu? Eu pensei que a Maria Eduarda queria comer Coloquei minha comida dentro do bolso E na verdade Ela queria trazer esse presente pra mim Uma vasilhinha Não acredito, Sara Por que que você fez isso? Uai Pensei que ela ia querer toda minha comida, né? E olha Agora eu fiquei sem comida Ah, se você quiser eu divido com você Eu nem tô com muita fome Vai Tá Pode ser Então toma aqui E essa carne você vai comer? Tá Pode ficar Nossa, obrigada Eu tô com muita fome Olha, amiga Eu dividi minha comida com você Porque eu não tava com muita fome Mas eu vou te dar um conselho, viu? Você para com esse negócio Ficar escondendo comida das pessoas Porque nem falta nada pra você aqui Não tem necessidade de você fazer isso Ai, amiga E ela percebeu, viu? Ela saiu bem chateada comigo Bom, amiga Todos nós somos seres humanos, né? E nós erramos Mas agora o importante é você mudar E não fazer mais Ai, é verdade, viu? Ei, Théo Eu sei que você me chamou pra almoçar na sua casa, cara Mas acho melhor eu comprar o meu Amtex mesmo Uai, mano Comprar o meu Amtex pra quê? Eu te convidei pra almoçar na minha casa Não, aceita esse convite Comprar o meu Amtex não Você pode almoçar aqui tranquilamente Não, mano É porque o seu amigo é seu Vai que sua mulher incomoda Acha ruim, entendeu? Bora evitar Mano, isso aí que você tá falando Não tem nada a ver Você pode almoçar lá em casa de boa, moço Não, minha mulher vai importar, não Não, mano Eu realmente não gosto de incomodar, não Na verdade Eu aceitei mesmo Só porque eu tô Também Melisa Maninho, independente Você é meu amigo de qualquer forma E a gente acabou de Chegar do trabalho, né? Cansado Não, você pode almoçar em casa Tranquilamente, viu? Não, mano Pode deixar Eu não Vou ver se eu ligo pra alguém Pego um dinheiro emprestado Não quero incomodar Sua esposa realmente não Porque Eu sei que ela é sistemática, né? Ô, Maninho Você vai continuar chorando mesmo Eu tô te convidando aqui De bom grato Pra você almoçar aqui em casa Mas Tudo bem, então Se você não vai aceitar o convite Tranquilo, de boa Ô, Théo Muito obrigado Eu sei que você chamou de coração Mas Não quero incomodar, não Não, Maninho Tranquilo Eu vou fazer o seguinte Eu vou te emprestar o dinheiro Não vou deixar você confundir, não, tá? Nossa, Mano Obrigadão, velho Você não tem ideia Tanto que eu tô brocado, não Vou lá comer lá, rapidão Depois nós falamos Deu, Maninho Obrigadão Vamos, vamos, viu? Amor, tudo bem? Só fazer um café aí E o almoço Você fez também? É porque eu chamei um amigo meu Pra almoçar aqui Só que ele nem quis vir Não entendi o porquê Mas tem almoço Pelo menos pra mim? É, amor Claro Eu acabei de fazer Um cafézinho só pra digestão É, tem comida pra você Se você tivesse me falado Que ia trazer visita Eu ia fazer um pouco a mais, né? Não, mas ele desistiu Não quis nem entrar aqui, não Resolvou comprar um Marnitex É, tudo bem Se ele desistiu Melhor ainda, né? Quer tomar um café? Não, amor Eu não quero café, não Quero almoçar mesmo Ei, deixa eu te falar Ah, a Jai tava me ligando Falou que você tava Devendo dinheiro pra ela Que história é essa? Ó, nem vem Que eu não tenho dinheiro agora, não Então você não tem dinheiro, né? Então eu vou ligar Pra sua amiguinha rica E vou falar pra ela, tá bom? Não, amor Que isso? Não faz isso, não A Carol acha que eu tenho muito dinheiro, né? Você sabe que eu vivo de aparências Então você tá aparentando Que você não é Então explica o negócio Por que a Jai liga pra mim E não pra você? Porque ela me liga Eu não atendo, né? Eu sempre tô ocupada Eu fingo que eu nem vejo a ligação Olha, amor Deixa eu te falar um negócio Você não pode ficar dando migué Nas pessoas assim, não, tá? Você não trabalha Então você tem que trabalhar Pegar o seu dinheiro E pagar as pessoas Tem que ser certa pelo certo Não, amor Como é que eu vou pagar elas? Vou ficar sem meu salão Sem minha bolsinha Você sabe que eu tenho que comprar roupa, né? Eu olho pra cima e pra baixo Com roupa velha e feia Não tem como Eu vou pagar elas, não Depois, quando eu tiver mais dinheiro Sobrando, eu pago Amor, deixa eu te explicar uma coisa O luxo é depois das suas obrigações Primeiro você tem que pagar suas contas Depois você luxa Ah, meu bem Eu tenho que pensar primeiro em mim Tá bom? Não, amor Esse egoísmo seu não vai te levar a lugar nenhum Você tem que pensar bem E ter um bom convívio com as pessoas, entendeu? E pagar as suas obrigações Meu amor Mas eu sou assim Esse é o meu jeito Meu amor Esse jeito seu é errado Você tem que mudar Sou seu marido Eu quero só seu bem Olha, pensa bem Reflete aí Eu vou fazer algumas coisas ali Depois a gente conversa Tá bom Olha, meu amor Eu preciso conversar uma coisa com você Muito séria O que foi, amor? Pode falar Olha, meu amor Eu recebi o meu salário E eu quitei todas as suas dívidas E eu não tenho dinheiro nem pra comer Amor, eu já falei pra você Que isso é um assunto meu Por que você pagou minhas contas? Amor As pessoas ficam ligando pra você Você não atende Elas ligam pra mim, né? Aí eu gosto das coisas certas Por isso que eu fui lá E paguei as suas contas Eu gosto dos treinos certinho, entendeu? Eu já falei pra você Que eu não ia pagar Eu precisava comprar minhas coisas, amor Pois é, o assunto era justamente isso Como eu usei o meu dinheiro Pra pagar as suas contas Eu ia pegar o seu dinheiro E emprestado pra comprar coisa Pra gente comer, né? Não dá, não Eu já comprei tudo que eu precisava Roupa Fui no salão Não, não dá Você precisa dar um jeito Porque eu preciso comer também Como assim? Você não tem mais dinheiro nem nada Como é que a gente vai comer? Vai fazer as coisas Nossa, amor Você é muito descontrolada Amor, eu não sei Eu falei que não era pra pagar Você foi lá e pagou E agora? Com que dinheiro a gente vai comer? É, amor Infelizmente Nossa saída vai ter que ser a Duda, né? Nossa vizinha Como se diz o ditado, né? Vizinho é o parente mais próximo A gente vai ter que apelar por esse lado Não Não vou fazer isso A Duda acha que eu vivo bem Como é que eu vou lá Como é que eu vou me humilhar Pedindo um prato de comida pra ela? Sem condições Eu vou fazer isso, não Amor A Duda tá sempre aqui Ela sempre me ajudou no que eu preciso Não A gente vai lá sim Não Deve ter outra maneira Eu não vou fazer isso Eu não vou passar por essa humilhação Já falei Olha, amor Não tem outra alternativa Eu já peguei dinheiro emprestado Já paguei as suas contas Eu tô com bastante fome E vamos ter que ir lá Tá bom, Theo Você venceu Tá? Ah, vamos lá Olha, amor Então vamos logo E melhora essa cara Isso, Lu Por favor Aí Oi, Duda Tudo bem? É... É por que falar Vai que a gente entrou, né? Tudo bem sim E vocês? Tudo bem sim, Duda A gente tá precisando muito A sua ajuda, tá? Minha esposa nem queria vir Mas estamos aqui Hum, ela nem queria vir Tá, mas pode falar O que vocês precisam? A gente fica até Meio sem jeito pedir isso Mas Queríamos pedir um prato de comida Pra você Se você puder É claro Tá, claro que eu posso sim Vocês esperam só Terminar esse prato aqui De comida Que eu já arrumo pra vocês, tá? Amor, tá vendo? Eu te falei Que a gente poderia contar Com a Maria Eduarda É, claro, a gente espera Tá Ué, Maria Eduarda Por que que você Tá colocando comida Dentro do seu bolso? Vamos embora, amor Acho que Já deu, né? Vamos Não é nada demais, não Só tô repetindo O que fizeram comigo, sabe? Ué, mas Como assim? O que que a gente tem a ver com isso? Por que você não conta Pro seu marido, Sara? Foi ela mesma Que fez isso comigo O que? Sara, você teve a capacidade De fazer isso? Não, amor Já falei Vamos comer em algum lugar A gente não precisa disso, não Vambora Amor Eu não tô acreditando Nisso que tá acontecendo aqui Teve essa capacidade A Maria Eduarda Fala em casa E você colocou comida nos bolsos? Sim Eu fiz isso Não acredito, não Eu não tô acreditando Que você tá me respondendo Nessa cara Mais deslavada sua E agora A gente precisa te comer Como que a gente vai comer agora? Me explica Por que que você não pega E conta a história direitinho Pro seu marido, Sara? Que eu fui na sua casa Levar uma vasilhinha De presente pra você E você pensou Que eu tinha ido lá Pedir comida, né? E acabou escondendo A comida no seu bolso Nossa, Sara Eu não acredito, Sara Eu tô decepcionado Eu tô, na verdade Arrasado Por que que você mentiu pra mim? Ó Parabéns, viu? Parabéns Agora a gente tá sem dinheiro Sem comida E ainda vai ficar com fome Olha, eu vou até sair daqui E ainda vai ficar com fome 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 E ainda vai ficar com fome